O sucesso está aqui, o sucesso do Spider. E agora é pra sempre, nada me importa, eu só penso em você, vê se você volta, não consigo te esquecer. Eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. Por que você demora, aflito estou e por você esperando, venha comigo agora, jamais me deixe porque eu te amo. Nada me importa, eu só penso em você, vê se você volta, não consigo te esquecer. Eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. Perdi você e agora, o que posso fazer pra ter você? A solidão sufoca, perdi você e agora é pra sempre. Por que você demora, aflito estou e por você esperando, venha comigo agora. Por que você demora, aflito estou e por você, vê se você volta, não consigo te esquecer. Eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. O nada me importa, penso em você, vê se você volta, não consigo te esquecer. Eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. Eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. Eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. Quando eu tenho nessa vida, eu passo o dia inteiro esperando pra te ver, tudo o que tenho nessa vida é você. Obrigado.